Nós vamos falar de um outro assunto, que é muito sério também, pelo menos no meu entender. E foi uma revolução na internet, que é a história da Raíssa. Mais uma vez surtando, no mínimo a terceira vez que ela surta, a coisa tá séria, a gente vem avisando, falando isso não vai acabar bem, essa menina não está bem, ela é descontrolada, ela precisa ser tirada do reality, onde ela nem deveria ter entrado, se fosse psicólogo pra valer, que participa desse tipo de seleção, ela não teria condições de ter entrado, mas já que entrou, precisa ser retirada, porque ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Ela é um risco pra ela mesma e ela é um risco pros colegas que estão lá confinados, pelo menos essa é a minha opinião, e eu fico achando extremamente desumano, extremamente cruel, ninguém interferir. Cadê a direção do programa, gente? Cadê a família da Raíssa, que vê ela passando por tudo isso, e não chega lá e fala, para, chega, eu quero lá fora daí, sai filha, não sei como é que é estruturada a família dela, mas você não pode ver um ente querido, num reality show, passando por esse tipo de coisa que ela passa, ou que ela mesma provoca, porque ela é uma descontrolada. Ela tem problemas, ela usa medicação que pelo jeito não está funcionando, ou seja, o tratamento dela tem que ser revisto. O reality não está fazendo bem pra ela, e ela não está fazendo bem com o reality, porque eu não gosto de assistir esse tipo de cena. Você assiste um reality, quem ainda gosta, eu já estou pela tampa, você, para ver situações, jogadas inteligentes, coisas que as pessoas têm de suporte emocional, para ele conviver com o tipo de pressão que o confinamento traz, como é que as pessoas se desenvolvem nesse jogo, mas não para ver alguém se desmontando emocionalmente diante de um Brasil inteiro. Não está certo isso, gente. A direção tem que interferir nesse programa, sim. A coisa está feia. Olha, essa menina, ela surta. Eu não sei nem se tem organismo que aguente por muito tempo, apesar dela ser jovem, essas descargas de adrenalina que ela está sofrendo no reality. É uma coisa incrível. E o que me choca mais, aqueles que estão lá participando do jogo e resolveram, entenderam e acharam que essa é uma grande oportunidade de tirar proveito da situação. Ou seja, Dona Luísa Ambiel provocando, querendo desestabilizar e conseguindo. Aí vem a Mirela e faz pior ainda, porque para uma pessoa que já é desestabilizada, que sabe que tem esses problemas emocionais e mentais, ser chamada de louca, aí a pessoa pira. É uma coisa que representa para ela uma rejeição de todos os outros. que ela passa aquela sensação que ela não vai ter jeito na vida. O que é isso? E tudo isso acontecendo ali debaixo dos olhos de uma equipe de produção, de uma direção, e ninguém nem suspende esse pessoal, nem adverte, nem pune, nem tira a raíça, sabe? Não faz nada. E a gente ficar vendo esse tipo de situação, ah, o que é isso, gente? Isso não é entretenimento. Isso já virou exploração e não é por esse caminho, não é? O reality está aí dando banhos de audiência, está aí deixando o The Voice na Globo com a pior, o pior ibope da sua história até hoje. Essa edição da Fazenda, ela tem placado desde o dia da estreia, ela já começou dando o show. Então, para que estragar uma coisa dessas? Para que ficar omisso diante de uma situação que é preocupante, que é séria e que pode não acabar bem? Sabe? Vocês estão esperando acontecer o que, gente? Ela já quebrou porta de banheiro, ela já chutou o pessoal. Na primeira roça que ela foi, ela jogou água na cara do Biel e dos outros ali. Ela já demonstrava uma agressividade que não tinha muito a ver com o jogo. Mas, né, todo mundo se fingindo de morto. E aí a coisa só foi agravando. E agora agrava mais porque tem aqueles que jogam sujo e resolveram tirar partido desse tipo de situação. Ela surtaria de alguma outra forma? Provavelmente porque ela está desestabilizada. Mas tendo quem atisse ainda, quem dá aquele chacoalhão para já desmontar tudo de uma vez, a situação fica muito pior, muito pior, né? Eu falei isso ontem na internet, o Felipe falou, o Thiago falou, o Vlad está cobrindo isso. E todos nós de verdade preocupados, né? E achando lamentável, uma pena, que o reality que está indo tão bem em termos de audiência, ou seja, o público gostou, está prestigiando, está acompanhando, e de repente nós sermos brindados com cenas tão deprimentes. Porque isso é deprimente, isso é desumano, isso é falta de respeito com uma pessoa, é falta de respeito com ela. Gente, pode ser que ela vai atirar, ela não queira, ela faz o escândalo, eu quero ficar. Mas não tem prêmio nesse mundo, porque tem gente falando também, que não é estratégia, ela está fazendo isso e por isso ela vai chegar à final. Ora, faça-me o favor, não tem dinheiro nesse mundo que valha a saúde mental de uma pessoa, que valha o equilíbrio dela, que valha o bem-estar no mundo, não é? Ou é muito legal ser exposta dessa maneira, dessa maneira como ela foi. E a Mirella também, a Luísa, eu espero que ela saia, juro mesmo. Eu quero que realmente ele fique, não saia hoje com o pessoal, que o Matheus fique, não saia e continue na casa. Dança o Juliano, dança a Ambiel, não vão fazer falta. Mas essa menina precisa ser cuidada. E eu acho que gente boa ali, embora tenha momentos planta, é mesmo o Matheus.